Quem disse que não dá pra juntar romance e futebol? Eu sou Analu Xavier de Ana Maria Digital e hoje vou relembrar com vocês os casais famosos formados entre jogadores de futebol e celebridades. Mesmo com a separação de Shakira e Piquet, não dá pra negar que os dois formavam um par icônico. E olha só, os dois se conheceram em 2010, durante a Copa da África do Sul. O primeiro encontro aconteceu em Madri, onde Piquet disse que iria encontrar Shakira no show da final, afirmando que a Espanha iria vencer a Copa naquele ano. E não é que venceu mesmo? Depois disso, eles começaram a namorar, se casaram e tiveram dois filhos, Sacha e Milan. Os dois viveram juntos em Barcelona até o divórcio, que aconteceu este ano após rumores de traição do jogador. E tem como não falar do nosso casal queridíssimo, Brumar? O relacionamento ioiô de Bruna Marquezine e Neymar sempre foi polêmico e muito amado. Eles se conheceram no final de 2012, quando Neymar ainda jogava no Santos. O primeiro término foi após o craque se mudar pra jogar no Barcelona, na Espanha, em 2014. Dois anos depois, durante as Olimpíadas, eles reataram o relacionamento, que terminou novamente em junho de 2017. Mas eles são brasileiros e não desistem nunca, então voltaram na virada daquele ano. Permaneceram juntos até pouco depois da Copa de 2018, quando terminaram de vez. Fiorella Matheis e Alexandre Pato assumiram o romance no final de 2014. Os dois assumiram a relação, quando chegaram de mãos dadas ao GP do Brasil de Fórmula 1, no autódromo de Interlagos. No mesmo ano, o atacante ainda jogava pelo São Paulo e foi mudando de time até chegar na China. Pra matar a saudade, a modelo planejava viagens à Ásia, mas o casal terminou em 2017, conforme anunciado pela própria Fiorella. Hoje, o jogador é casado com uma das filhas do apresentador Silvio Santos, a Rebeca. O relacionamento de Débora Seco e Roger Flores teve início em 2007. Apaixonados, os dois se casaram em 2009 e se divorciaram quatro anos depois. Hoje, estão casados com outras pessoas. Na Copa de 2022, os dois integraram a equipe de comentaristas do Sport TV. Em entrevista, a Débora afirmou que já reencontrou o Roger diversas vezes e que os dois se dão bem. Ressaltou ainda que tudo o que entende de futebol foi o Roger que ensinou, na época em que ambos conviveram. Xuxa e Pelé foram um dos casais mais clássicos do entretenimento brasileiro. Eles namoraram nos anos 80, em um relacionamento que durou seis anos. A apresentadora, inclusive, chegou a dizer que o craque foi seu primeiro amor. Eles se conheceram em um ensaio para a capa da revista Manchete, quando a Xuxa ainda era uma simples modelo e Pelé já havia brilhado nos campos de futebol. Gente, é isso. Eu vou ficando por aqui, de olho nos jogos da Copa e no canal da Revista Ana Maria para não perder nenhum vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, nos acompanhar em todas as redes sociais e um beijo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho